Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Instalar antena perto dos fios é gol contra! Electro! Opa! Com a bola toda no ar! E hoje o assunto é mountain bike! E os atletas que irão compor a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio são eles Henrique Avancini, Luiz Henrique Cocuzi e ela, a experiente Jaqueline Mourão. O Brasil havia conquistado três vagas pelo ranking da União Ciclista Internacional, o CEAE, no ranking olímpico masculino. E a equipe brasileira terminou no quarto lugar e ficou com duas vagas. No feminino, o país finalizou na 17ª posição e garantiu a participação de uma ciclista. Como as vagas são destinadas à Confederação Nacional de Ciclismo, a CBC, e não são nominais, a delegação foi composta então pelo carioca Henrique Avancini, o paulista Luiz Henrique Cocuzi, de 27 anos, e a experiente Jaqueline Mourão, que já participou de várias edições de Jogos Olímpicos. Com a bola toda é aqui! Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Instalar antena perto dos fios é gol contra! Electro! Com a bola toda! Com a bola toda!